Olha só, não é só aqui no Brasil que muitas famílias estão sofrendo com a quantidade enorme de chuva. A vazão das cataratas do Iguaçu tem causado inundações também no país vizinho, lá no Paraguai. Por lá, pelo menos 120 famílias de Cidade do Leste, bem no limite ali com Foz do Iguaçu, tiveram que deixar as suas casas após a alta vazão do rio Paraná. Veja só, segundo a Itaipu Binacional, chuvas na região da fronteira do Brasil com o Paraguai aumentaram 14 vezes o fluxo de água na região. É a segunda maior vazão em 26 anos. É uma cena realmente impressionante e por conta disso, então, pelo menos 120 famílias paraguaias também afetadas que precisaram deixar as suas casas durante essas últimas horas. Agora, uma outra imagem impressionante. Quer ver? Dá só uma olhada. O nível do rio Ivaí, na região da ponte da PR-323, entre Maringá e Cianorte, está desse jeito aí também. Olha só, o corpo de bombeiros já tinha emitido alerta sobre risco de inundação. Mas ontem, a Polícia Rodoviária Estadual informou que o trecho está liberado para o tráfego de veículos e o DR segue monitorando o local. Tem que monitorar mesmo, né? O pessoal está em alerta. Por enquanto, não está travando a vida das pessoas, causando ainda um transtorno maior com a interrupção do fluxo ali, do tráfego ali na ponte. Então, mas olha ali, gente. Está pertinho, hein? Não dá para subir mais, não, hein? Tomara que não, né? Tomara que a chuva dê uma trégua. Pelo menos é o que a gente espera, né? O mais rápido possível que isso ocorra, para que as famílias castigadas pela chuva respirem aliviado e para que a gente não tenha esse tipo de transtorno também. A Defesa Civil do Paraná recebeu ontem 52 milhões de reais em veículos novos e também equipamentos para reforçar toda a estrutura em todas as regiões do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. falou mais sobre esse investimento. Dá uma olhada aí. Nós estamos vivendo um momento muito duro. É o outubro mais chuvoso da história do Paraná. Passou por 700 milímetros de chuva. Uma loucura. O volume de água que nós estamos tendo. Mais de 50 cidades atingidas. E, claro, a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, trabalhando 24 horas para amenizar esses problemas. E a nossa função é equipar cada vez mais equipamentos mais modernos. Vocês viram aqui entregas, além das viaturas, dos caminhões, também equipamentos austríacos para resgate, muitas vezes, nas ferragens das pessoas por acidente de trânsito ou por um desmoronamento. Então, hoje é um dia de comemoração pelos equipamentos, mas sim também de muito trabalho para a gente poder atender todas essas pessoas que foram atingidas. Opa, estamos aqui acompanhando atentamente a fala do governador Ratinho Júnior, que tem mostrado grande preocupação com as áreas atingidas e com as famílias castigadas também. Que esse trabalho continue, porque realmente não dá para parar. As famílias precisam muito. E é importante o investimento na estrutura da Defesa Civil, que atende essas áreas castigadas constantemente e também dá o amparo necessário às famílias que precisam num momento como esse.